E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Agro Bovino. Galera, no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês aqui mais de um dos nossos trabalhos. Eu sempre trouxe aqui a questão de copos térmicos, de tereré. E a gente também trabalha com a parte da cotelaria, canivete. Eu vou tentar trazer um pouquinho mais aqui do nosso trabalho aqui no canal. Alguns outros produtos que a gente trabalha. Eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui do canivete inox personalizado a laser. É o canivete, a gente tem uma boa saída deles, porque a gente faz envio pra todo o Brasil. Um preço super em conta. Não tem como eu passar o preço aqui no YouTube, porque dependendo do dia que você ver esse vídeo, às vezes a gente pode estar com promoção, às vezes pode ter alterado o valor, o custo dele. Ó, por exemplo, esse daqui a gente fez a gravação à frente e atrás, na presilha. É um canivete muito bonito, muito legal, uma pegada bem diferente, né? E tá saindo muito barato, galera. Tá saindo bastante. Os clientes estão gostando muito. E trazer um pouquinho mais pra vocês verem, acompanhar o nosso trabalho, ó. Vocês podem solicitar um desenho, um nome, né? Um símbolo. Até uma foto, mas eu não tenho nenhuma foto pra demonstrar pra vocês. Pra vocês verem como é que fica com foto. Tem no nosso Instagram, vocês podem estar acessando. Loja Drobovino. A gente tem esse modelo. A gente também tem esses outros modelos aqui, ó. Ele é um pouquinho curvado, ele é um pouquinho mais brilhoso. Esse aqui é um inox um pouco mais fosco, né? Bem interessante. Olha aí, ó. Parte da lâmina pra vocês verem, ó. Desse daqui. Vê se eu mostro a parte da lâmina desse aqui também. Ó. Dá pra vocês verem certinho. Bem bacana. Essa aqui é a parte do... Da produção deles. Ó. Tem o ex-canivete também que ele tem um boizinho na lâmina. Olha que bacana. Bem legal esse aqui. Ó o boizinho. É... Vazado na lâmina. Olha que legal. É um canivete chique. Filé, ó. Tem a prisilha. Muita gente questiona a questão da prisilha. Que bolso. Bem legal, né, galera? Esses canivetes a gente faz envio pra todo o Brasil. Personalizamos do jeito que você quiser. Entre em contato pelo WhatsApp, né? Vamos trocar uma ideia. A gente monta a arte pra vocês antes de fazer. É um canivete muito bom de corte. Canivete que tá saindo bastante aqui pra gente. Né? Então, entre em contato com a gente. Vamos fechar um orçamento. E... Fazemos e entregamos no mesmo dia. Se vocês fizerem o pedido aí na parte da manhã ou da tarde. A gente já personaliza. Se der tempo da gente enviar, a gente já envia. Ou a gente envia no dia seguinte. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês gostem. Vou tá trazendo mais vídeo aqui do que a gente realiza. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Até a próxima. Fui.